Que marca, né? É a sua primeira com... no comando do Dragão e que pode marcar também, quem sabe, uma reação do Atlético nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Essa vitória, né? Ela mostra o que precisa ser o espírito dessa equipe nas rodadas restantes da competição. O time saiu atrás, voltou pro segundo tempo, totalmente diferente. Certeza. Boa noite. Hoje... hoje nós batemos muito na tecla de vitória. A gente tem o terceiro melhor ataque da competição, a primeira ou a segunda equipe com mais posse de bola, mas não adianta se você não botar a bola lá na casinha, né? Não fazer os gols e conseguir vencer. E tem uma máxima no futebol que fala que o placar de 2x0 é sempre muito perigoso, mas na verdade ele é muito difícil de você reverter. Nós tivemos na minha estreia um 2x0 que a gente teve força de empatar, se tivesse provavelmente um pouco mais de tempo nós conseguiríamos a vitória. E hoje a gente fez bastantes ajustes ali no intervalo, um primeiro tempo que não condiz com a qualidade da nossa equipe, mas eu não posso descerar de exaltar o segundo tempo deles, né? As substituições, os reforços que entraram foram muito bem. O pessoal que saiu do banco, sempre falo pra eles que dá importância não ter essa vaidade de iniciar o jogo, que por vezes os heróis acabam vindo do banco e mudando a partida. Mas mesmo assim, cara, com todo esse primeiro tempo, com todo respeito à equipe deles, eles tiveram um chute no gol, dois gols, né? Acho que isso é histórico, porque um gol foi nosso. Então assim, com apenas um chute, a primeira vez que a bola vai no nosso gol de novo é gol. Então assim, a gente, o time tá com o emocional meio abalado, eu sinto isso, sabe? Nós temos qualidade, mas tem uma pressão muito grande pra que a gente possa subir, essa distância, quando a gente não ganha, fica um pouco mais longe. E eu sinto o time um pouquinho ansioso com a bola, foi isso o primeiro tempo. E o segundo tempo foi pra eles ter tranquilidade, jogar, mesmo que depois dos erros que vão acontecer. O que importa é o que você faz após os erros, né? O Bernardinho que usa uma situação que ele fala sempre da próxima jogada. Se você ficar preso do seu erro, você vai sair do jogo. Então assim, a gente tava acontecendo isso. A bola tava queimando um pouco, mas no segundo tempo a gente foi o Atlético que me fez sair de casa pra encarar esse desafio. Um elenco que eu acredito. Diminuímos a vantagem, a desvantagem, né, pro G4. São sete pontos agora, são sete pontos. Então assim, é muito ainda, é. Mas é plausível, tá próximo. Já foi mais distante se a gente perde o jogo de 2 a 0. Então eu quero parabenizar os meus atletas pela entrega. Que é muito difícil você sair atrás do placar e conseguir uma virada. E que a gente possa pegar, como você falou, esse segundo tempo possa ser um marco pra essa equipe. E a gente possa repetir mais e mais e mais e mais esse segundo tempo. Que com certeza a gente vai tá mais próximo do nosso objetivo que é o acesso. Jair, boa noite. Foram dois tempos muito distintos, né, nem pareceu a mesma equipe. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa conversa no intervalo. Também o seu papel de treinador, de não só mexer nas peças, mas também com o pessoal que voltou, né, pro segundo tempo. E também queria que você falasse, né, sobre o Dodô e o Ayrton, que entraram muito bem na segunda etapa. Se eles podem até ganhar mais oportunidades nas próximas partidas. São jogadores que se escalam, né. Eu costumo dizer que tem que aproveitar as oportunidades. Não tem como. Imagina, vamos supor, o Peixoto chega pra ser o nosso 9. Como eu tiro o artilheiro do campeonato, que é o Coutinho, por causa de uma contratação? Não, não. Vai buscar o espaço dele. Pode jogar os dois como foi hoje, jogar os dois. Já fiz isso, já joguei com dois 9, né. Então, assim, pode acontecer de jogar os dois. Mas vai depender muito do jogo, o que o jogo tá pedindo. Eu tenho um bloquinho, não sei se vocês perceberam ali no campo, onde eu fico anotando algumas coisas pro intervalo. Mas ali não tem nenhuma substituição. Porque a substituição vai de acordo com o que o jogo me pede. O jogo me pediu um pouco mais de criação, por isso a entrada do Dodô. Pra gente fazer uma saída em três, segurando o Dodô e o Shailon. Dois meias articuladores pra aproximar do Coutinho e deu certo. Fico feliz, porque a gente tava muito encaixado na marcação deles. Então, quando a gente muda e o Tuba, né, um jogador aí que é elogiado por todos, né, a torcida, todo mundo elogiado. E hoje todo mundo queria matar ele, pede ele pra tirar. É a nossa vida, né, cara? A nossa vida é assim. Hoje a gente é exaltado, amanhã a gente é apedrejado. Mas nós somos profissionais remunerados pra isso. Temos que saber conviver com isso. E dentro disso, a parte emocional. Não só esses ajustes táticos que a gente fez, que funcionaram. Mas sim de passar confiança. Falar pra ele, se errar, vai de novo. Se errar, vai de novo. Confiança. A bola não pode queimar. E foi com esse intuito, com esse pensamento, que a gente conseguiu ter o controle total do segundo tempo. E tivemos aí uma linda virada histórica aí, que possa ser histórica lá pra frente, né? Porque ganhar em casa pra equipe da grandeza da nossa é mais do que obrigação. Mas é sempre muito difícil reverter o placar de dois a zero. Então, se a gente tiver esse segundo tempo, esse espírito, essa coragem pra jogar, e esse espírito de guerreiro de reverter os placares, com certeza a gente vai estar mais próximo do nosso acesso, que é o grande objetivo de todos aqui envolvidos. Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória. Ainda sobre as suas alterações, eu queria te perguntar no momento que você decide colocar o Matheus Peixoto e manter ele. Porque é a hora que sai o pênalti, que sai o gol e você utiliza os dois centroavantes, mantém eles e só tira o Gustavo Coutinho no finalzinho, né? Como é que foi a conversa pra você conseguir encaixar os dois dentro de campo e o Atlético mesmo, com a vantagem, você optou por manter eles? Foi durante a semana. Bom, você ter sessões de treino, você pode treinar essas opções. A gente treinou durante a semana entrada, a gente treinou a opção do Dodô chegando mais próximo ali também, no lugar do Luiz. Então, quando você treina, você tem a confiança de fazer. E eu falo, cada dia que passa aqui, cada mais sessões de treino, cada mais jogos, eu vou conhecendo as características dos meus jogadores e vou conseguir extrair deles o quanto mais. Vou ter uma oportunidade de trazer o Rodrigo pra fazer um pouquinho por dentro, quase como um médio, que já foi meu jogador no Juventude, eu consigo bem. Um cara que tem a qualidade, ele não é aquele lateral que a gente tava acostumado com o Dudu aqui, de passar, de fazer ultrapassar, de chegar no fundo. Ele é um lateral mais construtor, que gosta de chegar por dentro e organizar a equipe, fez bem. Melhorou bastante no segundo tempo também. E o Ayrton, pé na linha lá, que entrou incendiando, era o que a gente queria, né? O Tuba não tava no seu melhor dia. Então a gente conseguiu fazer esses ajustes e as coisas conseguiram funcionar. E pra tirar o coaching, cara, foi pra ele ser aplaudido, né? O cara faz um head trick e ele não é aplaudido. Então no último minuto a gente, eu costumo dizer que eu, o Emílio costuma dizer que eu antes de nascer eu já tava no futebol, né? Então tem coisas que a gente, 10 anos de auxiliar e até 16 anos do lado ao quarto, a gente vai aprendendo. E a gente gosta de valorizar os talentos e espero que o Couto continue fazendo um grande ano, não só ele. E a gente conseguiu o nosso objetivo e junto com o objetivo ele possa se brigar pela artilharia, que é bom pra gente. Ano passado a gente fez o Pedro Raul do outro lado, né? Seu vice-artilheiro do campeonato, conseguimos uma classificação para o Sul-Americano, onde foi todo mundo valorizado. Então assim que a gente tem o Instituto de potencializar todos os atletas que aqui estão, eles alcançam seus objetivos individuais, mas dentro disso o mais importante é a nossa instituição conseguir o acesso, que é o grande objetivo de todos. Ô Jair, e acabou que aí o pessoal da frente ali deu uma livrada na barra da defesa. Você é um treinador que na sua carreira ali ficou conhecido por armar sistemas defensivos sólidos. E mais uma vez o time errou bastante, né? Até com um gol contra aí meio grotesco assim, né? E se isso te preocupa, né? Porque fica muito mais difícil você ter que correr atrás todas as vezes e tem acontecido sempre, né? É, infelizmente, acho que não tem como esconder, né Bessa? A gente tem a pior defesa do campeonato hoje, mas também tem o terceiro melhor ataque. E apesar de estar sempre tendo defesas sólidas, como eu falei no ano passado, a gente fez um vice-artilheiro com o pior orçamento da Série A. Um cara de área, hein? Então é difícil você jogar na transição e ter um cara de área e ele ser um vice-artilheiro perder só pro cano. Então assim, a gente também trabalha bem a parte ofensiva. Foi assim na juventude, a gente vendeu sorriso. Hoje fez um gol ontem importante, um jogador que tava nas categorias de base, o Gustavo no esporte. Onde a gente passou, a gente potencializa os atacantes também, não só ajustando a defesa. Mas com certeza temos que ter equilíbrio. Senão vai ser todo jogo isso. Você toma dois, tem que fazer três, quatro, fica sempre mais difícil. Então a gente quer buscar esse equilíbrio, que a nossa defesa possa estar mais sólida. Mas quando eu falo em defesa, eu não faço só da linha defensiva. Essa defesa começa já desde o ataque. Então é a mesma coisa quando o Coutinho faz. Nós temos que falar das assistências, né? Que foram feitas pelo setor defensivo. A estreia do Lucas Esteves, que botou a bola na cabeça dele. Uma linda assistência, enfim. O Luiz, que foi o meu zagueiro no Santos, que a gente, junto com o presidente e o departamento de futebol, o Rafa. A gente convergiu nessa ideia e trouxe ele pra nos ajudar. Fez uma boa estreia, seguro. Um jogador seguro. Então, assim, a gente tende a crescer. O Dodô pegando mais ritmo. O Peixoto também pegando mais ritmo. O Dodô veio do mundo árabe. Então, assim, requer um pouquinho de tempo. Mas que possa dar tempo desses jogadores estarem no seu melhor momento. E que no final do campeonato a gente possa estar comemorando um acesso à Série A. Que era o lugar que o clube, com toda essa estrutura, tudo que oferece pra gente, a qualidade desse elenco, é o lugar dele. Tem que estar disputando a Série A e pra isso que a gente está. A gente vai se empenhar ao máximo pra conseguir esse grande objetivo que é de todos nós. Obrigado, Jair. Valeu, gente.